Ah, sim, ela Gato pela minha terra bela E viu crescer e aparecer Queria eu voltar a te ver Naquele tempo de escola Eu e minha sacola No buru do chugava bola Não tem mais jeito Doi o meu peito Gato pela minha terra bela Como ela está Não tem mais jeito Doi o meu peito Gato pela minha terra bela Como ela está Na terra do mal Gato pela Meu beijo Gato pela Como tudo não é igual Gato pela Meu beijo Gato pela Era tão bom ver a nossa gente Sempre contente Naquele tempo não havia tristeza Tudo era um mar de rosa Beleza sem mágoa Jurar não vou jurar Sem calia vou voltar Quando eu voltar Vou abraçar Com os campos vou cantar Quando eu voltar Vou abraçar As malambas a fugir Beleza sem família Milo me quietано O pipa holdam Oh, no, no, no O tempo mudou, o tempo não parou A idade não perdoou, o vento arrastou Risas da canção, com satisfação Com uma grande emoção, apreenta o meu coração No tempo do que eu caber, a sacaneira era ruim E meus amigas parou, tudo mudou No tempo do que eu caber, a sacaneira era ruim E meus amigas parou, tudo mudou Perguntem ao Cota Maricão, Cota Xambeu E se eu acordei, como era o nosso carnaval Quando o rei era o iê, a Rita, a rainha O que é feito dos merengues só E o minhão da campanela Da campanela, da campanela, da campanela Da campanela, da campanela, da campanela E foi, na immerira, da campanela, da campanela E acordei, como era o nosso carnaval E a barriga terra, foi, na noite, francamente, formou É isso aí, a vela, na manu Que é feito acordei, como era o seu cachorro E o meu coração O��em não perdoou, num 140 E o meu coração Gato, meu beço Gato, meu beço Gato, meu beço